Ah, música nova, raro. Bom dia, bem-vindo. Já vamos conversar. Quem é que está aqui? É o Mendoza. Bom dia, bem-vindo. E o Mike, no pé. Bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Bebes ali um cafézinho com nós? Bebe, bebe, sim, senhor. É lá, o que é que passou pela cabeça para mudar de visual? Estava farte de moreno e então decidiu mudar. Acho que era uma boa altura. É verão também. Uma altura mais... Tu bebes café? Bebo. Bebes. Olha, e ela gostou? A Sara gostou. É assim, ao início chegou a casa e estranhou um bocadinho. Ficou a senhar para mim e pôs assim a mão na boca do género. Eu nem acredito que fiz isso. De repente pensou, ah, é uma aluma. Mas depois disso. Mas depois disso. Não, não, até não fica mal. Não, ficas bem. Estás bem. Olha, fala-me desta canção, raro. O raro saiu no dia 16 de julho, mais ou menos ao mês. E está a ser um sucesso, está a correr muito bem. Está já a caminho de um milhão. Ainda não saiu das tendências nacionais do YouTube quase há um mês. E marca um bocadinho um registro um bocadinho diferente de música, de uma nova sonoridade que eu também quero apresentar, mantendo-me fiel também àquilo que eu tenho feito. E depois, no videoclipe, conta uma... É uma história de amor. Uma história de amor com um final feliz. É para ela. Um final não é um fim, não é? Mas é para a Sara. É para ela. É sobre a Sara. É sobre o nosso amor, sim. O que é que são vocês, seu amor? Nada. Nada. Olha, já vamos falar da experiência nova que aí vem, mas queria falar também do teu concerto. Vais dar um grande espetáculo. Vou estar agora em Cascais. Aliás, antes de Cascais vou estar na Batalha, dia 20. Vou também estar em Tavira, mas já está esgotado. Mas depois vou estar na Batalha, dia 15, aliás. Depois, dia 20, é que vou estar em Cascais. Os bilhetes estão disponíveis. Os concertos super com segurança, com distância. Claro. A cultura é segura. É super segura. Portanto, não tenham medo. É esta. Não tenham medo de ir aos concertos, espetáculos. É super seguro. E vão ver muitos mais concertos por aí fora. E está a correr super bem. Olha, como é que tu te sentes quando, de repente, tens uma canção que não sai da tendência? Mais de um milhão de pessoas ali a ouvir, todas as vezes a rádio ia passar. Tu imaginavas isto? Sonhavas-te que isto podia acontecer? Eu sonhei, sonhei muitas vezes. Porque eu sou uma pessoa muito sonhadora. E então gosto de sonhar e no sonho traçar esse objetivo. Ou seja, sonhei e agora quero conquistar. E é isso que me motiva dia para dia a fazer mais música e a ir melhorando enquanto artista. E sonhei muitas vezes. Só que de sonhar até efetivamente acontecer, há uma distância muito grande. E o nosso país é um país, lá está muito pequeno. Ou seja, não há espaço para toda a gente. Embora que cada vez há muito melhores músicos, muito melhores artistas também, músicas também, a cantar em português. E ainda bem que cada vez está a mais espaço este tipo de artistas que cantam em português. É a nossa língua. Mas achei que era muito difícil de conseguir vingar. Tendo também conta que morava no norte, numa cidade pequena. Estava muito longe de Lisboa. Continuo lá. Mas hoje em dia consigo trabalhar um bocadinho a partir de casa. E estou a viver o sonho. Estás a viver um sonho? Sem dúvida.